E aí Bravo Uau Salve galera da Fica Brasil, beleza? Meu nome é Marcos e meu nome é João Pedro E o vídeo de hoje vai ser um desafio aqui Que eu vou humilhar de novo né Porque... Já começa agora aquela briga né Já começa a briga mesmo Porque tem que brigar mesmo, tipo assim ó O vídeo é meu, o vídeo é meu Então, como é que vai funcionar esse desafio aqui ó Um vai chutar e o outro vai no gol Só que não é simplesmente só chutar É o desafio da classe Como é que é? Tu só vai dar a chapadinha Não pode bater forte, não pode tipo assim Ir lá e chumbiar, não pode bater de peito de pé Se o cara chutar de peito de pé já não valeu Entendeu? É o desafio da classe mesmo Só aquela chapada assim ó Colocadinha, colocadinha Com jeitinho entendeu? Porque tem que fazer com jeitinho Enfim, isso aí Virou meme, só que assim ó, como é que nós vamos fazer? O cara antes do cara chutar A bola no gol Ele vai vir na câmera e vai dizer tipo assim ó Vou chutar no meu lado direito Por exemplo, só que o cara tem que falar Vou chutar no meu lado direito, na parte de cima Que é do meio da goleira pra cima na gaveta Ou na parte de baixo O cara tem que chegar e tem que falar, beleza? E também o cara não pode tipo Só escolher os cantos de baixo né Pra chegar ali e querer fazer o gol facilzinho Tem que sempre ir trocando, entendeu? Agora eu vou chutar do lado direito em cima Agora eu vou chutar do lado esquerdo em cima, beleza? Bem simples, bem fácil aí Eu acho que vai dar umas 10 bolas pra cada um aí chutar Que daí fica bem legal o vídeo E quem fizer mais aí ganha o desafio E se inscreve no canal E aí a gente vai pensar aqui em algum mico Tem que ser da bolada O cara tem que ficar de costas Pode ser, pode ser Pode tomar bolada Perdeu o burrão tem que tomar bolada mesmo Ninguém mandou na T-classe Foda quando o cara tá de costas lá na nuca Pra dar na nuca o cara desmaia ali Sacanagem, vamos matar o cara Daqui a pouco o Samuto aí É então vai ser isso aí Acompanhe o vídeo aqui E se inscreve no canal Já pode colocar aí que eu ganhei Calma, ainda não termino a fala Dá uma seguradinha aí Não te estressa, não te estressa Mantenha a calma, mantém a calma Não te estressa pai Jogou aonde pai? Não te estressa pai Respeita a minha história Respeita a minha história Respeita a minha história Tá bom, tá bom, tá bom Só porque o cara é maior O cara acha que vai me intimidar Meu negócio é com a câmera O microfone pra mim é tudo Não tem como gravar vídeo assim Beleza, vamos Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho das notificações E comenta aí O Marcos ganhou Porque no final do vídeo Eu vou até ganhar E o pior é que o cara tem que falar aqui Pra vocês se inscreverem no canal E ativar o sininho Porque os caras depois Não fazem isso Os caras vão ali E não se inscrevem E não recebem as notificações Aí os caras entram lá no canal Achei que vocês não estavam postando vídeo O cara não tá inscrito no canal E o cara não ativou O sininho das notificações É óbvio que o cara não vai Estar vendo nossos vídeos Aí o cara acha que nós Esperamos em postar vídeo Mas o cara não se inscreveu E não ativou o sininho das notificações Aí eu fico como, cara? O cara fica puto da cara Agora bora pro vídeo Sem mais resenha Vamos lá Vamos começar aqui o desafio Antes que anoiteça Aqui no sul é assim Começa a anoitecer já agora Deve ser umas 5 e pouco da tarde já Se vai o sol Começa a dar o friozão aqui Olha como é que já tá o nosso gramado Todo queimado Mas vamos lá fazer o desafio aí Eu vou rolar a bola e vou bater E pra iniciar aí Vou falar bem baixinho aqui Pra aquele bobão não ouvir Vou começar batendo lá no canto Lá no meu direito e em cima, beleza? Eu bati no canto direito e em cima Claro, ela foi meio no meio ali Não foi aquela chapada bonita Mas foi o gol Primeiro eu fiz Falei o canto Acertei Tá valendo Embaixo Lá no canto esquerdo e embaixo Lá no canto esquerdo e embaixo Agora eu ergui Ela no canto esquerdo e embaixo Agora vamos repetir lá no canto de cima Lá no primeiro que eu bati Marquei em cima foi embaixo Putz cara, tô errando tudo Vou bater no canto de cá em cima Vou tentar em cima aqui nesse canto de novo O que eu... Aqui ó Ah não cara Que zica meu Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Que desgrama Agora eu vou bater no mesmo canto que embaixo Vamos ver se vai Aí ó, agora foi bonitinho Acertei certinho ali meus bonitos Ah Eu nem queria adivinhar Vai, vai, vai Achei que ia botar embaixo aqui ó Por isso que eu dei um passo Agora vai ser embaixo do outro lado, beleza? Não mano Uma porrada também né? Tô quebrando aí na finalização Meu Deus não quer encaixar Não é possível 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 Do mesmo lado agora em cima Vamos lá Tá vendo aquele cara é gigante né? Ele vai no canto certo e ele pega Naquele mesmo canto aí embaixo enganei ele agora ele pensou que eu ia bater no outro lado ele é malandro, adivinhou o bobão agora eu vou bater no canto de cá em cima no canto de cá em cima, vamos lá ele está adivinhando o bobão, é que agora não tinha o que fazer já tinha batido duas vezes naquele lado fica repetindo, no mesmo lado nem pode agora eu vou bater no canto de lá embaixo desviei ele no olhar cara, essa foi linda de se ver agora é a vez dele lá tem que defender, eu fiz quatro foi difícil, agora complicou coloca a luva porque está frio se der a mão direta sem a luva fodeu ah não, sério aí boleiragem agora eu vou bater, beleza a primeira eu vou chutar peraí, peraí, não fala ainda agora estou vindo aqui agora eu vou defender porque aqui tem goleiro olha cara, aqui aqui não adianta aqui é Manuel Neuer com Alisson Becker com Marcelo Groi Marcelo Groi do Grêmio, que era mito quem mais, quem mais falei um goleiro bom qualquer um Gatito Fernandes do Paraguai aqui o cara é mito vou defender todos mentira a primeira cobrança eu vou bater do lado esquerdo meu embaixo primeira cobrança e tá lá agora eu vou bater do lado esquerdo em cima ah, foi embaixo era pra ter em cima agora eu vou bater do lado direito em cima parada nossa, que pé mais torto mano você não é tão bom assim é um fracassado agora eu vou bater do lado esquerdo em cima boa, de novo embaixo cara não sobe a bola bati errado de novo aí bom, vamos lá agora eu vou bater no canto direito em baixo botei na mão tá detonando o gramado cara, eu vou ter que colocar a bola mais pra frente tem que colocar a bola mais pra frente o cara tá detonando o gramado agora eu vou bater no canto esquerdo embaixo sou foda sou foda sou foda agora eu vou bater no canto esquerdo e em cima agora eu vou colocar do lado vou colocar do lado direito embaixo tá meio complicado pra mim aí porque ele vai tipo todas pra direita todas pro meu lado direito ele vai então tipo ele tá deixando a esquerda só que como eu errei umas aí na gaveta da esquerda que a bola não subiu eu tô meio lascado então eu não sei que lado que eu vou bater agora eu acho que eu vou botar na esquerda em cima eu vou tentar de novo porque se eu errar já era mas é o lado que ele não tá indo é o lado que eu mais posso fazer o gol então vamos lá eu só queria poder dar alegria ao meu povo 5 bola pra dar bolada no patinho que eu falo eu falo eu sou o patinho do Marcos pode comentar aí ó o patinho do Marcos cara cara na verdade na verdade não porque porque nos desafios em que a gente faz pra ver quem é o melhor jogador do canal que ainda vai sair entendeu não tu não pode revelar o seu futebol eu ganhei uma mas eu sei que eu ganhei uma ele ganhou uma eu não vou dizer qual eu não vou dizer qual mas eu ganhei uma que a gente tá fazendo o novo quadro do canal pra ver quem é o melhor jogador de futebol do canal e dá que no dia sai a estreia né exato e eu ganhei uma então eu não sou patinho entendeu-se então eu não sou patinho ah hoje tu foi patinho aquele dia eu fui patinho hoje eu perdi aquele dia eu fui o patinho junto eu assumo que eu perdi hoje mas porque ele deu sorte que a bola não levantou entende-se é porque é o jeitinho não teve o jeitinho hoje ó a chuteira enfim a bola não foi do jeito que o cara queria é que como o cara quer bater só colocado o cara quer colocar a bola as vezes o cara tipo não coloca muita precisão e aí o cara acaba pegando mal nela e ela não sobe tá ligado mas enfim o cara quer controlar demais a força e acaba errando né exato o cara quer controlar demais tranquilo é aceitável o teu termo é aceitável eu falaria o mesmo mas ele acertou só 4 eu acertei 13 então tá bom e ele também foi na acusação ele só botava em baixo então é é que mentira cara que mentira só colocava em baixo tá eu vou deixar assim só porque eu falaria o mesmo eu daria os mesmos miguel eu vou lá tomar a bolada que? como? dê aaaaii 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 dorinho é é tá bom Primeiro Valendo Não pode olhar O cara tá olhando, não pode Não pode olhar, continua Vai, continua, não pode olhar O cara tá olhando O cara tá olhando e não pode Vai ficar parado desse jeito Tá olhando É só reto pra lá, tu não pode mexer a cabeça Vai ficar parado Foi no pé, foi no pé O tornozelo dele Se erguer um pouquinho Tá olhando pro pozão Toma Quase deu na orelha Quase deu na orelha Toma Enfim, tomei o volado Caralho, tá vermelho Mano, ficou vermelho Olha isso aí, meu Dei uma olhada Tá vermelhão aqui, mano Olha o vergão Mano, que isso, cara Adoro Então, rapaziada, eu perdi aí Mas paguei o desafio, não sou arregão O Marco tava chorando ali que eu tava olhando Não interessa, o cara tá olhando Mas eu não ia me movimentar igual Então, perdi Acontece com os melhores do mundo E com os piores também Aquela musiquinha agora Então, galera O desafio foi massa Foi engraçado Sempre tem que ter um palhaço pra tomar bolada E dessa vez fui eu Eu só não vou dar tanta risada Porque eu sei que depois eu Nós vamos cumprir o vídeo aí pra não ficar muito grande Valeu, fã, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Ah, e ativa o sininho das notificações E coloca lá Pra te receber todas as notificações Porque agora tem tipo Tem uma opção, tem uma opção, né Tu pode personalizar lá os negócios e tal É, é massa Verifica a inscriçãozinha no canal Tá? No canal É canal Canal É canal A verifica a sua inscrição no canal O gostejinho E tem a sininha Eu vou pegar aqui, ó Porra, dá sininho É assim A porra da sininha Verifica a porra da sininha Mas enfim Coloca lá pra te receber todas as notificações do canal Porque daí tu não vai perder nada no nosso conteúdo, beleza? Não vai chegar lá e não ativar ao ativar errado Tolando bolada Calma, tá muito engançado Tá, beleza Quem ele Acabou o vídeo Deixa eu só mostrar Pera aí, pera aí Quando eu bati na bola Ele ouviu aquele barulho Quando eu tô morrendo um tiro Pá Aí ele, gravou a cara dele depois, meu Deus, foi muito engraçado. Tá, terminou o vídeo. Meu Deus do céu, meu Deus, cara, dei muita risada. Valeu, falou e é nóis.